A reconstrução está a todo vapor no Nepal, três anos após os terremotos de abril e maio de 2015, que mataram cerca de 9 mil pessoas e deixaram pelo menos 3 milhões e 500 mil desalojados. Apenas 20% das casas foram elegíveis para serem reconstruídas com subsídios do governo, mas o trabalho abrange mais de 60% das habitações danificadas. Em Sindopal-Choque, que ficou bastante destruído, praticamente todas as ruas são agora um estaleiro de construção civil. Encontrámo-nos com o presidente da Câmara Municipal de Chautar, a principal cidade do distrito, que nos garantiu que a reconstrução irá prolongar-se pelo menos por mais um ano. Aqui restaram apenas 5% das casas. As outras foram destruídas ou ficaram seriamente danificadas. A reconstrução foi adiada porque as pessoas pensavam que apenas os edifícios de cimento eram resistentes a terremotos e não tinham dinheiro suficiente para construí-los. Então o procedimento administrativo é muito demorado. E as pessoas não sabem exatamente o que fazer, provocando ainda mais atrasos. O governo apoia parte da reconstrução. Cada proprietário elegível recebe 3 mil dólares em três parcelas, que são disponibilizadas somente quando o trabalho realizado atender aos requisitos de resistência a terremotos em cada fase de reconstrução. Enquanto isso, as pessoas continuam a viver em lares improvisados. Este é o tipo de abrigo onde a maioria dos nepaleses, que perderam as suas casas depois do terremoto, está a viver. Como podem ver, a chapa é extremamente fria durante o inverno e muito quente no verão. Hoje, 80% dos desalojados ainda vivem neste tipo de abrigo. Vamos entrar. Namaste. Esta cabana pertence a Nani Maia. Tem aproximadamente 15 metros quadrados. Esta divisão é a sua cozinha, o quarto e a sala de estar. A minha antiga casa era aqui perto e foi destruída pelo terremoto. Era maior e mais confortável do que este lugar, onde eu vivi nos últimos três anos. O dinheiro que recebo do governo não é suficiente. Tive de comprar areia, cimento, barras de aço e tijolos. Não é suficiente. Nani Maia construiu as fundações da sua futura casa com a primeira parcela do subsídio e alguma ajuda financeira de parentes. O trabalho está suspenso enquanto ela aguarda a segunda parcela e mais ajuda da família. A situação torna-se mais complexa quando as famílias são obrigadas a contrair empréstimos, como sublinha Renu Maier, diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Nepal. A maioria das vítimas está em áreas remotas, onde o preço de material de construção é mais elevado do que nas planícies, então, quando somam tudo, não conseguem uma nova casa por 3 mil dólares. As pessoas ainda querem uma casa, mas o acesso ao financiamento é muito limitado, então as vítimas do terremoto ficam impacientes e recorrem em canais informais de empréstimo, onde as taxas de juros ficam entre os 20% e os 60%. A agência da ONU está encarregada de um projeto financiado pela União Europeia para reconstruir casas melhores e mais baratas. Esse é o tema do próximo episódio de Age Zone, na próxima quinta-feira.